Eu ainda te procuro No claro, no escuro Nos lugares seguros Ou não Eu ainda te procuro Como olhos de águia Como faro agudo De cão Eu ainda te procuro De uma forma Sobre-humana Nas cartas da cigana Ainda estás Nas minhas mãos E uma chance Dessas não Se perde assim Já é hora de eu gostar Mais de mim Eu ainda te procuro Porque és a minha cara Um bem que não cortei pela raiz Eu ainda te procuro Pelo amor Pelo futuro Me recuso a desistir De ser feliz De ser feliz Eu ainda te procuro Eu ainda te procuro De uma forma Sobre-humana Nas cartas da cigana Ainda estás Nas minhas mãos E uma chance Dessas não Não se perde assim Já é hora De eu gostar Mais de mim Eu ainda te procuro O que és a minha cara Um bem que não cortei Pela raiz Eu ainda te procuro Pelo amor Pelo futuro Me recuso a desistir De ser feliz De ser feliz Pelo amor 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 Pelo amor